É, aquele jeitão nosso, coisas leves, fiz um picozinho ontem, deu pra levantar 500, hoje eu vou queimar minha carninha, vou tomar minha maracutaia quietinho, sem muita gente, pra poder dar vazão, vambora, hoje é crime. Que isso, cê estuma, né? Pô, cheio de odião, não passa em nenhum parente, pra dar qualquer vinte, tu já deixou o cabelinho na régua, pô, só qualquer dinheirinho mesmo. Olha a chuvinha, cara, querendo até cair, papai do céu já sabe, que é coisa rara de se ver, cabuloso com qualquer cascalho no bolso, até chove. Olha ele aí, nosso moço de Kaique, fala fera, lenda. Pô, tô tranquilão, paz terrível e tu, moço. Porra, que nem eu, tá nessa paz, eu tô, é boladão. É boladão de quê, faz? Fica na paz duro, querendo tomar um rio, sem cabeça. Também só vivem duro, só vivem quebrado, nunca vi você falando que tá com qualquer negócio no bolso. Fazer o quê? Semerose, nunca vi, mas tá boladão. Deixa eu cabelinho na régua. Que isso, mas tá boladão mesmo, moço? Mesmo. Vai roubando moradão, né, danado? Porra, tá ligado ou não? Tá com a régua, vai arrumar calma, hein? Vai arrumar calma aí, rapaz. Mas aí, se liga só, fiz, né? Fiz qualquer trabalhinha essa semana aí, tô com quinhentos no bolso. Comprei um kitzinho churrasco, já tá lá em casa, tá ligado? Vou comprar esse iroque ali, dá pra nós ficar suave, tipo assim, se tu tivesse com mais homem, se tivesse mais homem aqui, eu não ia chamar não. Mas já que só tem turma e tu é faixa, bota lá em casa, vamos queimar uma carne agora. Vambora? Então, pega a visão, chega a visão, vai indo lá, que eu já vou já, fica. Vai lá, mano. Ó sonho. Vou passar de casa ali, rapaz. Vão agora, mano, ó a dona de cria. Não, 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 vai, 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 mano. Mas qual foi, vai estourar lá mesmo? Vou, mano, a gente, diga só, mano, fala pra ninguém não, já é, mano, bota sozinho. Que sabe como é que é, os caras, é casca grossa, tá broto sozinho mesmo, na hora da inteira, ninguém é inteira, aí na hora de porra, do bem bolado, todo mundo quieta, então já é broto lá, vou te esperar, hein, moço. Já é, já é boa, mano. Ó, confiando em tu, chama ninguém não, moço. Já é, Lica, é boa, rapaz. Olha só, hein. Porra, é ele mesmo, caralho, é ele. Porra, aquele espique, mano, caboso, deixou forte, visão, cara. Tá falando sozinho ali, igual maluco? Falando sozinho, nada, porra. Passa a visão? Caboso, deixou forte, bebê. Deixou forte de quê? Ah, me chamou lá pra casa dele agora, rapaz. Bagulho de churrasco, bebê, de siroque, rapaz. Bagulho bom, papo de energético até de meio ansia lá, papo. Amadurinho, vambora, já apareceu até o copão cheio. Hum, bagulho bom, mano. Mas qual foi eu? Posso ir também junto contigo, mano? Hum, vambora, mano. Vambora, vambora, vambora. Vambora aí. Toda vez que eu fico agarradinho, triste e carente de carinho, Sinta aqui no peito vazio, e agarro naquele negócio dela. Sinta o que faz por aquela, palavras é melhor ser por ela, Meu amor, estou ruim. Toda vez que eu fico agarradinho, triste e carente de carinho, Sinta aqui no peito vazio, e agarro naquele negócio dela. Sinta o que faz por aquela, palavras é melhor ser por ela, Meu amor, sou todo ruim. É isso, mano, é isso, vambora, vambora. Vambora, PK. Não faz nada, tá maluco a bolsa aí de boa, paulo. Mais de cura, tu sabe. Então, tô contigo, hein? Que coisa, tô contigo. Nós chegando carval. Já, rapa. Coisa boa, vambora, rapa. É que os havaianos estão chegando, Vai mandar mais um passinho, Agora a história mudou, E vem que vem no quadrã, No quadrã, Vem que, vem que cana, 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 Tô agredindo no silêncio, Pra não surgir mal-olhado, mano. Porque eu tô sempre caminhando, mano. É a visão aqui, mano seguinte, mano. Desenrova, você me diz ali, Que eu vou buscar um copo. Mas vai buscar copo aí, Papo reto, mano. Aí, sem neurose, mano. Minha vantagem de dar um tapão na tua casa. Mano, sai do meu caminho, mano. Pô, para com isso, mano. Pô, para com a emoção, Vou bater neurose. Ih, qual é, mano? Mano, papo reto mesmo, Não é querendo parar, não, tá ligado? Porque tu sabe como a humildade prevalece, Com todo respeito mesmo, Mas aí, Joga cinquenta aí pra inteirar aí, moço. Ô, moço, tô duro, hein, já? Ah, que isso, mano? Que isso? Pô, mas como é que você só vive duro? Pô, tô duro. Mas como é que você só vive duro? Eu não trabalho. Não, como é que você só... Se você não trabalha, Como é que tu quer comer carne? Quer beber ciroc? Quer comer tudo do bom e do melhor? Mano, tá duro, fica em casa. Tá duro. Norma, tá duro. Nina. Pô, que isso, mano. Ah, que isso, mano. Ah, suave, mano. Fedeu, mano. Já é, mano. Já é. Mano, já é, mano. Aí, cansado de homem duro, mano. Cansado de homem duro, mano. Aí, papo só, mano. Pô, ferra, pô. Pô, que isso? Ainda traz essa merda desse homem gordo. Borrota. Porra, ainda traz esse homem gordo. Porra, é isso que eu fico puto. Caralho. Ele vai pagar ficar suave? Vai pagar porra nenhuma. Você vai vir, vai chupar o dedo. Você vai ficar chupando o dedo. Vamos, mano, tá pagando, velho. A gente tem meus únicos... Você está dessa, cara. Você vai perder tudo pra tigrinho, irmão. Mano, perdi tudo, mano. Ah, perdi tudo. E jogou no tigre e perdeu tudo. Tô duro. Você é um otário. Agora não faz o quê? Chupo o dedo? Porra, você está feira dessa, mano. Não sei pra que eu fui entrar na sua. Não sei pra que eu fui entrar na sua. Não sei pra que eu fui entrar na sua. O que que ela vai fazer agora? Porra, agora não é chupo o dedo, ó. A agulha já não tá fácil, mano. Pô, que isso, irmão. Mó lutão pra fazer um dinheiro. Mó lutão pra arranjar um cash com a gordura. Quando eu arrumo... Porra, eu invento de fazer churrasco. Essas merdas ainda trazem esses abutres. Olha o tamanho da baleia. Olha o tamanho do dinossauro Rex. Olha o tamanho do hipopótamo. Tá de marola, mano. Certo que a humildade prevalece, mas aí também é casca grossa, mano. Olha aí, é casca grossa, mano. Porra. Na minha vez, a xuxa é preta. Na minha vez, ninguém me chama pra nada. Aí, na minha vez, eu também tenho que ficar forçando simpatia pros outros. Fico paudão mesmo, mano. Paudão. Papo aí, boladão, mano. Boladaço. Papo só. Caô, pô. Vão bora buscar os copinhos. Visão, 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 passeadinha. Como foi? Como foi, mano? Tá boladão você, irmão? Claro que eu tô o único dinheiro que eu tinha na conta. Na sexta-feira dessa, eu tentei duplicar, triplicar pra não fazer um churrasco, beber um bagulho. Acabei quebrando. Eu falhei. Tem que eu falhei. Calma, bebê. Tô com a boa ali pra nós, mano. O que é por essa? Não é por essa? Muita carne e outra. E outra. Muita firoque. Que? Firoque? Rapaz, vamo embora. Papo até de gelo, mano. Aquele gelo lá que é necessário de melancia. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Porra, vamo a boa. Que que nem maneiro, mano. Vai chegar lá de mão a banana. O cara nem chamou nada, mano. Mano, mas eu vou te falar, mano. Vou ali um sorriso só para ali. Se vocês for lá, mano. Fala que não fui eu que falei nada. Olha, rapaz. Que legalizão, mano. Que legalizão, mano. Ou seja... Churrasco. Ciroque. Liberada. Ih, mano. Pode sair, mano. Já tá já douradinha. Ah, meu Deus. Olha só. Olha só. Tu é churrasqueiro? Tu é churrasqueiro, irmão? Não enterou nada. Tu ainda quer ver o ponto da carne? Tu ainda quer falar quando eu tenho que tirar? Não tô te entendendo, mano. Fica no sapato da carne. Vai sair, mano. Que desespero é esse, ô bolota? Hipopótamo. O bagulho já tá já bom, já. Cala aí, mano. Tira a mão, mano. Tira a mão, mano. Calma, mano. Que desespero é esse, ô baleia? Parece que você nunca foi na vacaria isso ali, ó. Não, eu nunca fui na vacaria. Nunca fui. Nunca fui. Você que foi. Lógico, eu vou toda semana. É, e pelo visto engoliu a vaca, né? Baleia. Pelo visto engoliu a vaca. Ah, que é isso? Tu quer, mano? Toma aqui, ô. Toma, tu quer? Tu quer pão? Tu quer? Toma, toma aqui, ô. Toma. Toma estopô. Come. Come estopô. Come estopô. Come estopô. Come. Aqui, ô. Tu quer? Tu quer? Come estopô. Come. Ah, então para de me sufocar, pô. Não me bocota, não. Deixa eu fazer um churrasco, pô. Ih, tô batendo neurose, hein. Se é neurose, eu vou entrar pegando, mano. Não me sufoca. Não me sufoca. Ih, caropo. Ah, caropo. Ah, caropo. Para de falar com a boca cheia. Ih. Ô, rabutre. O que é isso? Uma hora dessa. Um momento de lazer desse. Minha mãe fala pra mim ir no mercado pra poder, porra, comprar bagulho para ela na hora que eu estava no meu momento. No meu momento. Entendeu? Eu estava chegando no meu FF. Que é isso? Não faz isso comigo não, cara. Agora tem que ir lá. Ih, mano. Sai nada do seu coração, irmão. Ih. Ó só, hein. Mano, papo reto. A próxima vez que tu falar alguma coisa eu vou enfiar esse palito na tua garganta. Como aí? Papo reto. Eu vou enfiar esse palito na tua garganta. Isso não. Papo só, mano. Ih, caropo. Toda hora sufocando o cabuloso, irmão. O que é isso? Caralho, o que é isso? Momento certo. Momento certo. Era isso que eu estava esperando. Era isso que eu estava esperando. Bota a sua conversa, fiada. Fica tranquilo, meu Relíquio. Eu estava esperando um churrasquinho mesmo pra mim chegar junto, cara. Fala. Porra, do jeito certo. Agora você entendeu, bolota. Bolota. Mas ele tem dinheiro. Mas ele tem dinheiro, cara. Mas ele tem dinheiro, cara. Você entendeu? Isso que eu estou falando. Quando chega junto... Tira a mão, tu é churrasqueiro? Eu estou manuziano. Mano, se eu estou manuziano, tu não encosta. Olha aqui pra minha cara. Se eu estou manuziano, tu não encosta. É isso que eu estou falando. Quando chega junto, é lindo. Ele tem. Quando chega junto, é lindo, moço. Coisa linda. Pra poder comer, né? Que eu estou durinho, né, pai? Falar a verdade também. Que nem... Eu tenho cara de comédia? Que isso? Tá me tirando para o otário? Não, pô. Tá me tirando para o otário? Qual foda é tua? Tá me tirando para o otário? Joga pelo menos galo, mano. Não tem galo, mano. Eu estou duro. Eu vou ali no mercado para minha mãe ali. Rapidinho, eu vou voltar. Fica tranquilo que nem esse pescoção que vai me desanimar, não. Eu vou voltar. Fica tranquilo. Tá me tirando para o otário? Fica tranquilo, moço. Fica tranquilo, bebê. Já é. Virei otário. Virei otário. Depois de velho. Cheio de cabelo no bumbum. Cheio de cabelo na peia. Eu virei otário. É oficial. Eu virei otário. Virei. Virei trouxa. É, oficial. Mano, papo é tu falar mais alguma coisa. Eu vou dar-lhe um tapão na tua fuça. Eu vou dar-lhe um tapão na tua fuça. Alecrim. É, alecrim dourado. Backyardigan. Bolota. Mano, se tu falar, eu vou dar-lhe vai sobrar para inocente. Não deu nada ainda, quer ficar aí. Caopo. Suave. Suave. Perder a humildade já, mano. Vou perder a humildade. Papo reto. É boladão. Cheio de ódio. Saco cheio. Papo reto. Que é a mamãe?